Quem passa pelo Jardim Botânico em Goiânia pensa muitas vezes somente no prazer que o local proporciona pelo grande volume de plantas e pequenos animais. Mas o Jardim Botânico possui bem mais que isso e pode ajudar na saúde com plantas medicinais que são cultivadas lá. O Jardim Medicinal do Cerrado funciona há três anos no Jardim Botânico. Aqui são cultivadas mais de 3 mil mudas de 60 espécies de plantas medicinais e exóticas. Aqui, por exemplo, nós temos três espécies da erva cidreira que são cultivadas da mesma forma e com funções parecidas. Nilton, o porquê de se formar uma coleção aqui no Jardim Botânico? Bom, o objetivo maior de formar essa coleção é de conservar essas espécies e a partir daí possibilitar a divulgação dessas plantas para a população no geral. O Horto Medicinal é mantido pela AMA em parceria com a Universidade Federal de Goiás. As plantas cultivadas aqui são distribuídas à população e às instituições que tenham interesse em produzir uma horta. O interessado vai procurar o Horto Medicinal, o responsável pelo Horto Medicinal, e a partir daí fazer uma solicitação de mudas, ele receberá então essas mudas e orientações para a implantação dessa horta medicinal. Os interessados em obterem as mudas, basta entrar em contato com a administração do Jardim Botânico pelo telefone 3524-3757.